eu faço o blog de hoje à noite é diferente de hoje é que sempre começa logo de manhã de tarde só começando à noite no banheiro a gente arrumando e organizando e ver o que eu faço a respeito e perguntando é buscando criatividade dentro de mim para eu aproveitar para gravar um blog já que eu não gravei hoje e se eu não me não vou gravar nos outros dias sem gravar mas eu gravo mais ou menos pra gravar então é isso vou começar a gravar aqui do nada mostrar como é que eu estou hoje a rapaz ela tá doente e febre ontem aí hoje também de manhã teve febre tá com uma tossezinha chatinha cheia de catarro então eu estou me indicando em casa mesmo né mas esperando aí mais os próximos dois dias se persistir a febre a ele levar no método não é porque como mãe de três eu já tenho uma experiência suficiente para entender como é que se trata esse negócio de febre né e resfriado que antigamente qualquer coisinha já levou no método correndo mas a experiência fala a experiência ensina é verdade entendedores entenderão esse banheiro aqui é o da sala esse apartamento aqui tem dois banheiros tem o meu quarto e tem esse aqui ele é aquele banheiro normal né e simples gente e tradicional o box dele é assim um quadrado tá vendo assim acho que era para colocar um box desse formato assim é claro se tá assim é porque eu vou tá assim enfim é que eu faço aqui olha aqui a piazinha o espelho onde eu estou ai gente parece que é a primeira vez gravando um vlog ainda não tem essa experiência não nunca eu não melhoro né minha gente e esse presta o barbá aqui eu não tenho experiência real para gravar o bloco eu não faço para vocês às vezes tem gente que fala a lona ficou cortando a cabeça lona ficou não sei o que lá mas gente tem um paciência comigo eu tô gravando que o presta o barbá aqui porque eu tava tirando daqui tava organizando essa pia tira o presta o que eu tava tava assim ó eu comecei a gravar o bloco né volta 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 foco foco lona eu tô gravando aqui ó deve tá um eco esse vídeo né que eu tô gravando aqui dentro aqui eu tô botando produtos de cabelo aqui embaixo que é o que eu fico arrumando o cabelo das meninas e botei esse espelho aqui porque eu não sei o que eu faço com esse espelho que a moldura dele tava cheio de cupim gente era da minha mãe da minha vó né na verdade esse espelho ficou aqui comigo e tava com muito cupim tava velhão aquela moldura que tem a tô pensando em colocar ele assim olha deitado assim que em pé não cabe eu tô pensando em colocar só que eu não sei com que tem uma fita dupla face ali mas eu não sei se suporta sabe com o peso do espelho aí se cair e quebrar pronto já era porque não tem outro não o outro vai entrar ali ó nem vou gravar muito né que vocês estão vendo eu não tô nem de roupa nem folha aqui no youtube gente nem sei se vão liberar os comentários que quando as meninas aparecem assim geralmente os comentários já são desativados não sou eu que desatio tá é o youtube mesmo porque porque para preservar as crianças né e eu tô mostrando as meninas assim nem gosto nem era para eu estar mostrando mas você tá vendo aí eu deixei colocar assim mesmo certo mas é rapidinho essa daqui ela tá com as bolinhas no pescoço um negocinho tem uma alergia aqui ó tá vendo tá no pescoço todo aqui não sei se é de calo não sei o que que é na verdade ainda gente olha só como é que tá o pescocinho dela aí ela também tava resfriadinha com catarro também teve febre também foi nebulização nela isso aqui é o que faz uma semana já eu acho e ela ela melhorou o resfriado aí depois apareceu esses bolinhas aí esse negócio né e a rafaela também teve essa mesma coisa esse bolinha esse negócio pescoço eu vou até colocar uma foto aí de como é que tava pessoas da rafaela aí depois saiu sumiu ela não tem mais nada né melhorou total só que agora tá com febre e o catarro então eu tô medicando daqui a pouco já vou colocar para dormir por isso que eu já estou em casa hoje né porque as duas passaram o dia assim meia coisadinha a olívia não tá tendo febre mais não como eu falei né só tava com esse negócio mesmo mas ela não dormiu ficou muito irritada passou o dia também sem dormir que ela dorme durante o dia né tava muito irritada não dormiu e já vem nesse ciclo assim desde ontem rafaela também agora eu tenho febre e tal não fui para igreja hoje então meu esposo foi para igreja com a Eloá por isso que eu falei que ele saiu né ele foi para o culto adorar o senhor enquanto eu fico aqui com as minhas bênçãos né então já já eu já vou só organizar aqui a cozinha ó chorinho meu deus vou organizar aqui e vou dar o banho nelas e tal preparar elas para dormir porque né tem muito o que fazer não tô aqui com a alça para lavar a cozinha para organizar mas aí ó olívia quem manda né minha filha tá ali tem que pegar ela sabe aquele ditado quem vê o close não decorre aí a mãe gravando vídeo para o youtube tem problema aqui né tcharam minha filha e as duas filhas doente a casa bagunçada fogão sujo ó ó pia ó pia para você ver que não é só aí na sua casa né não é só aí toca aqui aqui a mãe tem que dar seus pulos e eu já trouxe elas aqui para a cozinha botei o tapete na cozinha minha gente para ela vai só botar a cozinha aqui porque acumular serviço é pior e aí ó 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 gente rapidinho terminei ó aí a solução encontrada olha aqui que imagem de paz eu que eu já guardei sabe tava a maioria das coisas aqui em cima já guardei e geralmente eu deixo escorrendo mas hoje eu já quis aliviar porque ficou uma montanha aqui eu já guardei deixei só isso aqui mesmo e limpei até o fogão minha gente limpei até o fogão para vocês verem que a vitória foi completo olha aí tá vendo meu guerreirinho de 10 vidas hora como elas estão calminha aqui ainda eu vou passar um paninho na casa porque aqui entra muita poeira durante o dia então por mais que eu tenha limpado a casa do dia independente se tiver limpado ou não eu tenho que passar um paninho sabe eu faço um golpe para tirar poeira organizar as caminhas o berço da livre ter a poeirinha do berço troco lençol tudo para poder vou dar a nebulização na rafaela primeiro vou dar uma jantinha para ela melhor para não comer nada tá sem apetite nenhum gente e ela é boa de comer tá assim sim ela comer nada ela já não almoçou direito com duas filhazinhas e pronto mas graças a vez ela tava bebendo bastante água depois que eu comecei uma organizadinha passa um paninho na casa aí eu dou banho na ela da nebulização aí é tosse também escutando né meu desenho enfim é isso gente coloquei um arrozinho com feijão só isso mesmo que ela gosta de arroz com feijão então aproveite né que a gente vê assim se prioriza quando a criança tá doente dá alguma coisa que ela gosta para ver se ela se estimula comer né pelo menos aqui em casa é assim então já que ela gosta de arroz com feijão botei só um pouquinho para ver se come né meu amor é mamãe vai comer vai jantar enquanto isso oliver tá ali brincando entretida tá até calma glória a deus né glória jesus vou passar o paninho mas como oi pessoal de boca você eu eu Um, dois, três, quatro... Gente, tá feitinho guerreiro, hein? Já que coloquei de volta na sala. Ei, mamãe, vou ajeitar o seu berço, Lívia. Vou ajeitar o berço dela, a caminha de Rafinha, pra poder dar o banho delas. E Rafaela comeu a comidinha, viu, todinha? Tá de parabéns, meu amor. Aqui, quem tá aqui? Paciente demais essa menina, minha gente. Arrumei a cama de Rafaela. Agora vim aqui pro berço dela, vou trocar esse lençol aqui. Tem que levantar o colchão todo dia, pra olhar, né? Porque eu fico pensando se tem bicho embaixo. Tem que fazer isso aqui, ó. Dá uma barriga, trocar o lençol. Não é fácil não, gente. E ela tá aqui do lado, olhando. Né, mamãe? O lençol aqui é pequeno, esse aqui, ó. O lençol que são pequeno, porque o colchão é grande, esse. Nada não. Depois eu vou trocar de novo. Esse lençol aqui é do berço tradicional, eu acho. Daquele colchão que é um pouquinho menor que esse. Mas dá certo, deu certo. Ela dorme aqui assim, só assim mesmo. Não bota mais nada. Tem essa almofada aqui do berço, mas eu... Não coloco, não. Eu tiro. Deixa assim aí. Eu só coloco isso aqui de dia, pra enfeitar. 1, 2, 3, 4... Eita, que coisa linda. Eita, mamãe. Quem tá pronta pra dormir? Quem tá pronta pra dormir aqui? E aí, mamãe? É você? Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Coloquei a solução que eu encontrei. Coloquei a almofada de amamentação aqui. Deixar ela aqui, tomando a mamadeira. Sozinha. Porque ela já toma sol. Aí ela tá aqui. Já botei Rafaela pro chuveiro. A Alessandra, sentindo barulho. Botei ela pra tomar banho. E eu vou tomar banho com ela agora. Que é só assim pra eu tomar um banho, né, minha gente? Aí eu vou lá tomar banho com a Rafaela. Enquanto essa daqui fica aqui tranquilamente. E ela é tranquila mesmo. Ela vai tomar. E provavelmente quando termina, ela já dorme aqui mesmo. Uma coisa mais linda. Da mamãe. Um alívio. Tomei meu banhozinho também. Estamos aqui, ó. A Rafaela. Querendo dormir, mas vai dormir não. Vou tomar na amamentação. E eu vou dar primeiro na Belém. E depois eu deixo a Rafaela tomando aqui na amamentação. E vou dar uma marco pente. Olha só. Aqui na minha cama já tem uma tomada aqui, ó. Aí eu afastei o colchão. Botei aqui no abelizador. E o sorvido, o sorvido fisiológico mesmo. Vou botar a medicação não. É isso. Vamos lá. Ó o barulhinho, o barulhinho. Ó 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 o barulhinho. Sentado. Ó o barulhinho. Do barulhinho eu não tenho medo não. Agora pra ela ficar aqui dentro desse negócio, dá trabalho, viu? Aqui, mamãe? Ela fica querendo comer. E tá mais quebrado o negócio aqui, ó. Não. Doida pra comer o negócio. Não, Olivia. E assim a gente segue. Dez minutinhos, né? Agora é a vez da neném grande, né, mamãe? Princesa da mamãe. Quietinha. Faz uma linda. E eu da mamãe peço daqui. Esse daqui não deu pra gravar, não. Porque não dá certo. Ela fica muito inquieta. E se eu pegar o celular pra gravar, não tem como. Arranha. Arranha. Marranha. Arranha. Legenda Adriana Zanotto